Você já ouviu falar em wheeling bike? A modalidade está ganhando muitos praticantes e domina as ruas de um bairro da Zona Sul de São Paulo. Veja na videoreportagem de Renata Falzone. Bairro das Árvores do Grajaú, Zona Sul da cidade de São Paulo. A prática é wheeling, muito radical em duas rodas. O Grajaú, famoso Parque das Árvores, surgiu porque alguém passou de trem e viu, avistou a rua. Falou, nossa, a rua é ampla e perto da estação. Acabou virando ponte, chegou a vir mais de 150 praticantes aqui. Quando você está empinando, você está praticando wheeling bike. São manobras executadas em uma roda só, tanto com a traseira quanto com a dianteira. A dianteira a gente denomeia como RL e grau, que é empinar, com a roda traseira no chão. Empinar, eu creio que todo mundo já tentou. Até mesmo você, eu tenho certeza que já tentou dar aquela leve empinada. Já caí. Hoje está mais fácil a gente fornecer estruturais com atletas que são referência hoje no esporte. Treinando muito, com muita dedicação e vendo os vídeos no YouTube, como eu falei, vai facilitar muito. É isso, o esforço, resumidamente. Como é que é essa sensação de vocês terem tomado conta do pedaço aqui? Ah, é bom, né? É bom, mas a gente de vez em quando tem que dar uma compartilhada também, né? Qual é a característica de uma bicicleta, Todd? Primeiro, eu acho que é o quadro que é bem baixo, assim. Não usa suspensão. Uma das maiores características é que a gente usa freio perradura na frente. Ele não trava como o V-brake ou o disco, como se fosse um ABS. O banco fica inclinado para trás, a gente fica muito mais confortável quando está já na roda da frente. Com umas rodas que são fortes pra caramba, né? Que são essas de parede dupla, porém elas também são pesadas. É, ficar tonto eu fico, mas tem gente que não fica não, que já é acostumado. Antes minha adversária era só derrapar a bicicleta, gastar pneu. Depois que eu vi que eu podia fazer outras coisas, nunca mais quis parar. Eu vou executar o Hang 5, a manobra base do Willing Bike. Eu coloco o pé esquerdo no apoio, que é a minha base no Hang 5. Sincronizadamente eu uso o freio dianteiro e impulsiono meu corpo pra frente. A perna que não está no apoio, que é a minha perna direita no caso, é usada como equilíbrio. Hoje eu tenho um valor no esporte, eu posso passar o esporte pra outras pessoas. Através do portal Willing eu levo vídeos, faço com que outras pessoas também possam praticar e ter a felicidade que hoje eu tenho. A bicicleta literalmente me salvou. Vai que é legal. Os ciclistas podem embarcar nos trens da CPTM com suas bicicletas aos sábados, depois das duas da tarde. Aos domingos e feriados, eles podem embarcar durante todo o dia.